Fala galera, Laerte Viana na área. Há dois dias, na última quarta-feira, apareci por aqui falando sobre a aparente dificuldade em que Robert Whitaker e Boachim estavam de selar um acordo para se enfrentarem, mesmo topando e se desafiando nas redes sociais. Para quem não viu o vídeo, eu trouxe os dois lados da moeda. O empresário do Whitaker acusando Boachim de fugir da luta, como se ele não quisesse. E do outro lado a Tamara Alves, empresária do Mineiro, garantindo que isso era mentira, que eles estavam afim, estavam dentro da luta, apenas esperando uma confirmação do UFC. A dúvida se dava porque esse duelo já havia sido marcado, ou pelo menos tentaram marcar em duas oportunidades no passado e acabou nunca acontecendo. E para ser bastante sincero, não parecia que agora eles poderiam se enfrentar porque o brasileiro vinha numa rivalidade ferrenha com o Ramos Atchimayev, porém quis o destino que as peças do tabuleiro se mexessem e os dois ficassem novamente em rota de colisão, após outras ausências na elite do peso médio, fazendo com que eles basicamente sobrassem um para o outro. Analisando o contexto atual, faz muito sentido. O Whitaker é o terceiro, o Boachim é o sexto, não tem outras opções, eles querem e se tratam de dois tops do mundo. Parecia que dava tudo certo, deu uma enroladinha, mas agora acabou o mistério. Não tem mais confusão, não tem mais problemas, porque o Dana White anunciou ontem, durante uma live, que o duelo foi finalmente oficializado, confirmado para o UFC 298, que rola dia 17 de fevereiro em Anaheim, nos Estados Unidos. Dito isso, temos alguns pontos interessantes e importantes para frisar aqui. Primeiro de tudo, precisamos esperar para ver se de fato o duelo foi assinado, porque da última vez que ele foi agendado, em fevereiro do ano passado, também partiu do UFC e do Dana White um anúncio nas redes sociais, mas o Boachim não tinha assinado e o duelo acabou não acontecendo. Eu sei que existe uma diferença, porque no ano passado, no meio de tudo isso, de toda essa turbulência, o Boachim estava discutindo a sua renovação contratual com o UFC, a gente sabe, todo aquele embrólio acabou demorando, ele conseguiu o que queria e agora não. A realidade é outra. Ele está com o contrato novo, está tudo resolvido, então eu presumo que dessa vez não teremos maiores problemas. Vai dar tudo certo. Ponto 2. Aquela declaração do empresário do Ito que acusando o Boachim de estar fugindo da luta, como eu presumi no vídeo passado, não passou de um blefe, alguma provocação, uma tentativa de mexer com o rival publicamente. E aí o tempo mostrou que o pronunciamento da Tamara estava 100% correto. Eles estavam de fato dentro da luta e só esperando o UFC. Não passou de conversa do outro lado. Ponto 3. Já vou me adiantar aqui, porque eu tenho certeza que aparecerão inúmeros comentários desse tipo aqui no YouTube, porque é o que mais tem nas outras redes sociais. Muita gente brincando, dizendo que agora resta saber quem vai substituir o Boachim no duelo contra o Ito, fazendo bolão para ver quando o brasileiro vai sair da luta e coisas do tipo. Claro, num tom jocoso, de brincadeira, por conta do histórico do mineiro. Mas, meus amigos, batam na madeira aí, porque dessa vez não vai ter problema, não vai dar nada errado. A luta vai acontecer e teremos um dos principais duelos para 2024. Vamos pensar positivo? Dessa vez vai e, inclusive, vale destacar a importância desse casamento, porque pode e deve definir o próximo desafiante do peso médio, porque a elite, se a gente olhar a parte de cima, não tem muitos desafiantes. Pelo contrário, atualmente está meio terra arrasada com a saída, saída ausência, o afastamento por conta própria do Skyward Adesanya e as lesões do Jared Kananier e do Ramzat Kimaeva. Não tem outros nomes. Se a gente pegar o vencedor dessa luta, pode muito bem garantir o tireo shot. O Ito, que é o número 3 do ranking, tem status de campeão, é respeitado por todos e, tirando as duas vezes que perdeu para o Adesanya, só o Drico Duplessis o bateu com 84 quilos. Então, ele continua sendo um nome muito relevante. Já o Boachim é um dos atletas mais populares do plantel. Já disputou o título em 2020. Embora esteja meio inativo, apenas uma vitória nos últimos 4 anos, vencer o Robert Whittaker significa muito, tanto tecnicamente, poucos conseguem isso, quanto comercialmente. Se ele bate o número 3, um ex-campeão, relevante, popular, duríssimo, sua moral vai para as nuvens. Ele cala os críticos e se coloca novamente numa posição de título. Em relação ao encaixe técnico, eu confesso que em condições normais, eu acredito que o Whittaker seja favorito. Aquele jogo de bat-sai com muita agilidade, precisão nos golpes e a base de karateka, difícil de ser decifrada, junto com a ótima movimentação, poderia complicar o jogo em pé para o brasileiro. A grande questão é que o ex-campeão vem de um duro nocaute sofrido em sua última luta e não sabemos como ele pode reagir, voltar depois desse fato. Tivemos inúmeros casos de atletas que, quando são nocauteados dessa maneira, acabam não conseguindo se recuperar. O acúmulo de danos passa a cobrar um preço ou até o aspecto mental. É muito difícil, às vezes, para algum atleta lidar com esse tipo de situação. Não estou falando que vai ser o caso do Whittaker, mas é um ponto a ser considerado, a ser levado em consideração e que pode, sim, aumentar as chances do brasileiro. Se eu tivesse que apostar, eu colocaria uma luta bem, bem apertada, 55 a 45 a favor do Whittaker. Além dessa luta, deixa eu só destacar aqui rapidinho que ontem, também na mesma live, o Dana White anunciou, além desse duelo, Geoff Neal e Ian Garrick estavam anunciados para o UFC 299 em março, foi reagendado e adiantado. Também vai acontecer no UFC 298, dia 17 de fevereiro, e um card estrelar, porque já temos Alexander Volkanovski vs Ilha Topura pelo Cintron dos Penas, Merabdela Chivili vs Enseudo, Tatiana Soares e Amanda Lemos, Taito Ivasa vs Márcio Intibura, Antônio Hernandes e Icranaliz Kerov, Marcos Pezão e Justin Tafa, a estreia do brasileiro, promissor Branson Ribeiro e muito mais. O duelo é que esse supercard vai cair um dia depois do meu aniversário. Eu sou 16 de fevereiro, esse card 17, então não vai dar para curtir o final de semana tomando aquela gelada. Vou ter que curtir só na sexta-feira, porque sabadão vai ser de muito trabalho, do jeito que gostamos, e eu queria vir direto ao ponto aqui para perguntar exatamente isso. O que vocês acharam do anúncio oficial de Borrachinha vs Robert Whittaker? Agora vai, vai sair do papel e quem será o favorito? O brasileiro vence e vai rumo ao título ou o Whittaker vai ter sucesso e ter mais uma oportunidade de voltar a ostentar o ouro? O que vocês acham a respeito desse duelo que vai chacoalhar a elite do peso médio? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários, não esqueçam de deixar o like no vídeo, é muito importante. Agradeço demais para quem puder ajudar para o YouTube entender que estão gostando e se inscrever aqui no canal para me ajudar também a bater a marca de 100 mil inscritos aqui no canal. Beleza? Conto muito com a ajuda de vocês, não custa nada, é de graça e me ajudam muito, é uma maneira de retribuir o trabalho que eu faço aqui para vocês. Fiquem ligados, tem muita coisa bacana vindo por aí, conto com a audiência e o feedback de todos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!